Música Olá, bom dia! Quinta-feira, 12 de março, e você confere agora os destaques do Ordem do Dia. Comissão de Segurança vai a Manthenópolis debater a violência na região. Plenário aprova reajuste de salários para servidores da segurança pública. Mês da Mulher. Deputada Irine Lopes fala sobre a atuação feminina na política. Tudo isso e muito mais agora no Ordem do Dia. Oito horas e trinta minutos e a gente começa a quinta-feira repercutindo a presença feminina no Parlamento Estadual. Dos trinta mandatos parlamentares, apenas três são exercidos por mulheres. Nessa semana, as deputadas Janete de Sá e Raquel Lessa falaram sobre esse assunto aqui no Ordem do Dia. E hoje é a vez da Irine Lopes. A deputada conversou com a repórter Luciana Vernes Bar. Acompanhe. A participação da mulher na política existe, mas realmente ela vem ocorrendo a passos lentos. Como você mesmo disse, são apenas três deputadas aqui na Assembleia, o que equivale a 10% dos parlamentares. E hoje nós viemos conversar então com a deputada Irine Lopes também sobre esse assunto. Deputada, obrigada por participar aqui com a gente do Ordem do Dia. Bom, mais um Dia Internacional da Mulher que a gente comemora, mais um ano de lutas. Porém, ainda há muito o que melhorar, aumentar essa representatividade feminina na política. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Sim, nós precisamos fazer ainda muitas alterações. Alterações na legislação, alterações no comportamento dos partidos, que eu acho que são os principais responsáveis pela baixa participação da mulher na política. E precisamos também fazer algumas alterações de comportamento na sociedade. Então, assim, eu acho que uma coisa que precisa mudar não é ter reserva de vaga na chapa. Eu acho que nós temos que fazer, a exemplo da Argentina, há décadas atrás, fazer, determinar o número de cadeiras que deverão ser ocupadas por mulheres. Por que isso? Porque isso fará com que os partidos deixem de ver as mulheres como simples escadas para somar nas legendas para eleger os homens. Porque é isso que acontece em todos os partidos. São muito machistas, a maioria, acho que o PT é o único que tem paridade. Nós começamos com 30%, hoje nós conquistamos a paridade. Mas, mesmo assim, o número de mulheres é muito pouco. Então, ir na sociedade é, nós dentro das universidades, dentro das escolas, na imprensa tem um papel importante de mostrar que a nossa capacidade é igual no raciocínio, a capacidade de formulação, a capacidade de articulação. Então, por que não tornar a democracia algo concreto? Nós somos a maioria da população, portanto, nós temos que ter, pelo menos, paridade dentro das casas legislativas e temos que ter mais espaço no executivo. Então, assim, está chegando a hora das mulheres, olha as mulheres como estão aparecendo. Eu quero saber que hora que as mulheres estarão nos espaços de mando e de comando, que é para isso que nós lutamos. E que recado a senhora deixa para as mulheres por mais esse Dia Internacional da Mulher? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Diria nosso querido Fernando Pessoa. Vai à luta. Tem espaço para todo mundo. Obrigada, deputada, pela participação. Bom, nós voltamos ao estúdio. Em pronunciamento no plenário da Assembleia, neste mês da Mulher, a deputada Jarete de Sá alertou sobre os altos índices de feminicídios praticados no Espírito Santo. O crime é motivado pelo fato da vítima ser mulher. E a deputada cobrou medidas de prevenção para enfrentar o problema. O Estado, como poder, ele precisa dar a devida atenção à profundidade da violência contra a mulher no Estado do Espírito Santo. Em apenas 63 dias do ano de 2020, já são 15 homicídios de mulheres contabilizados. Cinco foram constatados como feminicídio, que é a expressão extrema dessa violência. A Lei de Maria da Penha é uma legislação, no nosso entendimento, nova, mas que buscou normatizar conceitos sobre a violência contra as mulheres e regulamentou procedimentos para diversas instituições públicas, regulando mecanismos de atendimento às mulheres e alterando instrumentos para punição que vieram endurecer as penas. Se nós permanecermos sempre agindo muito mais na punição, que é uma característica do nosso sistema brasileiro, e não na prevenção e na assistência, nós vamos continuar incorrendo nos mesmos erros e não vamos conseguir baixar esses índices que são alarmantes, que nos envergonha, nos entristece e para os quais nós temos que enfrentar esse desafio, que é um desafio de todos. Os 50 anos de fundação do Hospital Santa Rita em Vitória foram celebrados pela Assembleia na noite de ontem. E a Nicole Espósito conta como foi a solenidade. A solenidade em comemoração aos 50 anos do Hospital Santa Rita foi momento também para homenagear hospitais filantrópicos e organizações do terceiro setor que atuam em diversas áreas, como saúde, educação e assistência social. Os homenageados receberam a comenda Ilza Bianco, concedida a autoridades e personalidades com atuação de destaque no terceiro setor, que é constituído por organizações sem fins lucrativos com atuação de caráter público, como ONGs, entidades filantrópicas e fundações. Lembrando que a Ilza Bianco, junto com o marido, Afonso, idealizaram e fundaram, com muito esforço, o Hospital Santa Rita para atender pacientes carentes com diagnóstico de câncer. O hospital hoje é referência no atendimento oncológico, mas presta também serviços em outras especialidades. Só para ter uma ideia, em 2018, foram mais de 830 mil atendimentos, a maior parte deles, 60% para usuários do Sistema Único de Saúde. A cobertura completa da sessão solene em homenagem ao Hospital Santa Rita você acompanha à noite no Jornal Panorama. E agora vamos saber o que a Stephanie Duz traz para a gente sobre as notícias do Parlamento publicadas no site e nas mídias sociais. Stephanie, conta para a gente. Bom dia! A gente começa destacando a matéria do site, que trata do projeto de lei apresentado pelo deputado Vandinho Leite. O projeto prevê que o termo de ocorrência de regularidade ou laudos técnicos em estabelecimentos só poderão ser formalizados com a presença do responsável pelo local. As informações completas você acessa pelo nosso portal a al.es.gov.br Ainda falando sobre o nosso site, agora sobre um serviço que pode ser muito útil a você. Eu estou falando do e-SIC. É o Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão. Ele permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Basta clicar aqui neste ícone amarelo na parte superior do site da Assembleia. Além de fazer o pedido, você acompanha o prazo por meio de um protocolo e recebe a resposta de solicitação por e-mail. O eSIC é mais um canal de transparência que facilita o acesso às informações públicas. E lembrando, se você ainda não faz parte do Grupo da Assembleia no WhatsApp, é muito fácil. É só entrar no nosso site, acessar o banner do WhatsApp e entrar no grupo. Os membros do grupo recebem em primeira mão as principais notícias do Parlamento Capixaba. Por hoje é isso. Tchau! Agora são 8h39 e o ordem do dia vai para um rápido intervalo. Mas na volta tem os detalhes da aprovação de projetos que reajustam os salários de servidores da segurança pública. A gente volta já! 8h41 e o ordem do dia está de volta e traz em destaque para você a aprovação do pacote de projetos que reajustam os salários dos servidores da área de segurança pública. A votação em regime de urgência aconteceu na sessão ordinária de ontem. Patrícia Bravinha acompanhou os trabalhos e traz os detalhes. Nesta quarta-feira, o plenário realizou duas sessões, uma ordinária e uma extraordinária. O destaque foi a votação em regime de urgência do pacote de projetos do governo que trata de questões previdenciárias e salariais de servidores do setor de segurança pública do Espírito Santo. Ao todo, foram sete matérias, com previsão de reajuste na tabela de subsídios da maioria das categorias. Foram contemplados os agentes socioeducativos e inspetores penitenciários, policiais e bombeiros militares e, por fim, várias carreiras de policiais civis, incluindo delegados. Os reajustes já valem para o mês de março e devem ser escalonados progressivamente até o ano de 2022. Formou uma frente de negociação no Estado de todas as categorias da segurança pública do nosso Estado e teve inúmeras agendas, exaustivas agendas, muitas delas que passaram de seis horas de agenda contínua, permanente, provando a capacidade de diálogo desse governo e de promover avanços que precisavam ser promovidos, reconhecido pelo governo do Estado que, no governo passado, a gente submeteu as polícias e todo o setor de segurança do Estado a uma situação muito adversa, uma situação em que ficou realmente alguns setores da nossa segurança como o último salário do Brasil, como o pior salário do Brasil e até mudança nos modelos de promoção. E o governo já vem melhorando as condições da polícia de um modo geral desde o ano passado com projetos que devolveram todas as suas promoções, com projetos que reconheceram o erro do governo anterior e promoveu a anistia para os erros de 2017 e agora nós estamos dando continuidade disso recuperando a margem salarial não dá para recuperar tudo de uma vez só mas o governo estabeleceu que ano de 2020, 2021, 2022 a recuperação de toda a questão salarial das polícias e do setor de segurança no âmbito do Estado do Espírito Santo. Iniciativa do deputado doutor Rafael Favato que traz novas regras para a distribuição de sacolas plásticas em supermercados e locais similares foi vetada parcialmente pelo governador Renato Casagrande. Isso significa que parte do projeto se tornou lei. Segundo Favato, o veto parcial mantido pelos deputados nas votações dessa semana não prejudica o conteúdo da matéria. O escopo do projeto foi mantido. O que foi vetado, na realidade, são alguns artigos para a adequação do projeto. No projeto, de acordo com todas as conversas com a Capes, com o Cinde Plástico com todos os setores envolvidos chegou um valor de cobrança do preço de custo no máximo o preço de custo ao consumidor por sacola e o governo por entender que não pode chancelar uma cobrança no caso o valor máximo a ser cobrado o preço de custo ele não pode chancelar isso então ele tirou, na forma de veto apenas desse tipo de cobrança aí fica facultado, no caso a cada pessoa que participou da construção do projeto a cobrar no máximo o preço de custo por cada sacola eu acho que é um projeto muito válido porque são três tipos de sacolas no caso, que serão fornecidas que podem ser fornecidas ao consumidor pode ser distribuída de graça? pode e pode ser no máximo cobrado o preço de custo no projeto original então agora continua o fornecimento gratuito ou o preço aí quem determina será cada estabelecimento comercial do valor de sua sacola hoje à noite a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado promove a audiência pública em Manthenópolis região noroeste do estado o presidente da comissão o deputado delegado Danilo Baiense falou sobre os objetivos do debate esta audiência pública foi solicitada no ano passado por dois vereadores da cidade tendo em vista o índice de crimes que tem ocorrido na região especialmente com relação ao tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio nós tivemos ali alguns homicídios no passado esse ano foi registrado um homicídio mas já tivemos o assassinato de dois vereadores um deles inclusive nós apuramos na ocasião prendemos executores e prendemos inclusive o mandante que já até faleceu recentemente como temos feito nas demais audiências rodando o estado do Espírito Santo todo estaremos hoje em Manthenópolis para ouvir as demandas da população quer seja do poder executivo legislativo e da comunidade de uma maneira geral ao assinar um contrato você se preocupa em identificar cláusulas abusivas esse é o tema da Assembleia Cidadã de hoje e quem fala sobre o assunto é a supervisora do PROCON Assembleia Giovana Quiabai a cláusula abusiva é uma cláusula que ela gera uma desvantagem muito grande para o consumidor e uma vantagem exagerada para o fornecedor a cláusula abusiva ela normalmente ela está presente nos contratos de adesão que são contratos em que você não negocia os direitos é um contrato onde você chega pronto você adere esse contrato já está pronto a maioria dos contratos que a gente assina hoje em dia de prestação de serviço são contratos de adesão telefonia assinatura a cabo seguro financiamento são praticamente quase todos são contratos de adesão o contrato que você consegue negociar com a outra pessoa as cláusulas que vão conter nesse contrato não são contratos de adesão então essas cláusulas são cláusulas que fazem você renunciar um direito são cláusulas que vão contra um direito previsto no código do consumidor por exemplo um exemplo de uma cláusula vindo um contrato uma cláusula que esse contrato pode ser alterado unilateralmente pelo fornecedor isso é uma cláusula abusiva uma cláusula que diga que você renuncia a algum direito de receber uma restituição de um determinado valor isso é uma cláusula abusiva isso é o que a gente mais vê dentro do PROCON são reclamações baseadas em contratos de adesão um exemplo que eu tenho visto muito aqui por exemplo você compra você assina um contrato hoje em dia e nesse contrato vem assim bem pequenininho dizendo que você lê o contrato de uma folha dizendo que você leu o contrato na sua totalidade que está disponível no site tal 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 naquele momento da contratação você só viu uma folha então você contratou um determinado seguro que tem uma determinada cobertura você contratou pensando naquela cobertura o que acontece quando você vai ler o contrato inteiro que não foi disponibilizado para você no momento da contratação você vai ver que ali tem além de ter cláusulas abusivas não está contido o direito ou informações que mudaria a sua ideia na hora de contratação o atendimento no PROCON Assembleia é feito de segunda a sexta-feira de meio-dia às seis da tarde no térreo do parlamento agora são oito horas e quarenta e nove minutos estamos chegando ao final de mais um ordem do dia mas amanhã sexta-feira o nosso encontro está marcado às oito e meia da manhã aqui na telinha da TV Assembleia mais perto de você a gente espera até amanhã tchau tchau Tchau